Olá, gente. Eu tô aqui pra, entre outras coisas, agradecer por ontem, que foi um dia tão difícil pra todos nós, principalmente por conta daquele vídeo horroroso daqueles homens brancos, héteros, que fizeram aquele julgamento da Mariana Ferrer, menina que foi estuprada em Santa Catarina, que provavelmente foi drogada e estuprada. E aquilo foi um apedrejamento em praça pública, aquilo foi uma punição pelo fato dela ser mulher, aquilo foi uma autorização, mais uma autorização, pra que um homem violente uma mulher. Aquilo foi um horror, só que teve uma diferença, todo mundo viu. Tava fácil de constatar o absurdo, a humilhação, a covardia. Ela foi corajosa, ela enfrentou aquilo e ela não tá sozinha. Nenhuma mulher tá sozinha mais. Claro que os absurdos acontecem o tempo todo, a cada oito minutos uma mulher é violentada no Brasil. Então, isso tá acontecendo o tempo todo. Mas, agora a gente tá mais consciente, a gente tem condições de comparecer mais. E ontem eu convoquei nas minhas redes, muita gente fez isso, nem por isso tivemos resultado. Convoquei os homens, principalmente. E eles compareceram. Obrigada a vocês. É muito importante que vocês se pronunciem. Porque nós mulheres sempre conhecemos uma mulher que foi violentada. E nós sempre temos um caso de assédio pra contar. Mas vocês não. Vocês nunca falam disso assim. Então, ontem eu fiquei, não vou dizer feliz, porque a situação é muito infeliz, mas fiquei fortalecida de ver que estávamos juntos. Juntos, juntos, juntas. Num foco. Porque eu acho que o que tá faltando pra gente é a gente perceber que nós, não importa as nossas diferenças. Elas não podem virar violências. Diferenças não tem que virar violências dessa maneira. Nós vamos pensar diferente sobre as coisas. Nós temos desejos, somos universos diferentes. Mas tem muitas pautas que precisam ser comuns a todos nós. As pautas humanas, as pautas mais justas, as pautas que falam desse meio ambiente. As pautas que querem uma sociedade melhor pra todo mundo. A gente tem que conseguir afrouxar isso aí pra gente se encontrar. Se encontrar nas pautas que vão ser boas pra qualquer pessoa. Não tô falando de extrema-direita, disso que a gente tá vivendo no Brasil, que a gente sabe que é uma tendência mundial. Isso aí é o nosso grande desafio, né? É um desafio enorme à extrema-direita, porque ela é perversa, ela é desonesta, ela é corrupta, ela é mentirosa. E isso é uma outra coisa. A gente precisa voltar a ter uma direita no Brasil, que a direita no Brasil hoje virou uma extrema-direita, que é uma coisa que a gente não pode desejar pro nosso país, pra nenhum país, né? E aí tá acontecendo a eleição nos Estados Unidos. Agora são, que horas são agora? Sei lá, 10 da noite, 10 e pouco da noite. Ontem fui dormir chateada, achando que o Trump ia ganhar. Fiquei fazendo outras coisas e agora a gente já tá realmente com muita esperança que o Biden vença. Bom, o Biden ganhar não significa que vai ser maravilhoso pra nós, né? Porque... Mas acontece que diante da lama que é o Trump, o Biden virou a fada sininho do mundo, sabe? Espero que o Brasil encontre sua fada sininho nesse sentido de poder também tirar o pé dessa lama violenta e absurda que a gente tá passando, né? Onde até... até uma vacina é amaldiçoada. Uma vacina que é uma coisa que precisa... que é pra todos, né? A saúde de todos. Não pode ficar sem tomar vacina se vai contaminar o outro, gente. Tem que ser uma coisa de todo mundo pra gente sair junto. Então, isso que eu tô dizendo, achar os pontos comuns. Nós temos vários pontos comuns. Somos seres humanos. Somos da mesma espécie. A gente tem que encontrar esse lugar onde... esse lugar de encontro a gente tem que achar. O lugar do encontro. O desencontro a gente já conhece. Eu sou diferente de você, mas e daí? Isso pode ser maravilhoso também. Você pode falar uma coisa que eu não esperava, que vai me ensinar alguma coisa. Então, o dia de ontem, com toda a tristeza que foi, né? De raiva, eu chorei. Eu tive muito medo de... eu demorei a ver o julgamento, porque eu tenho... sabe? Eu tenho medo de acumular essas cenas horríveis dentro de mim. Então, eu vou... procuro alguns antídotos também pra aguentar esse veneno todo. E sabe, gente? Eu... eu até escrevi uma coisa no Twitter. Mais ou menos assim, é impressionante ver tanta gente empurrando o mundo pro abismo como se não fosse cair também. A hora que um país cai num abismo, uma sociedade cai num abismo, é todo mundo junto. Você pode achar que você tá empurrando, mas ainda que você seja o último a cair, você cai também. Pra que que a gente vai fazer isso, né? Então, sei lá, ontem eu... eu vi muita gente unida. Vi a gente que não costuma falar nada falando. Fiquei muito feliz com isso. Com... a gente tem que ter coragem de falar as coisas. É... e é assim que a gente consegue uma reação, né? Vai ter consequências o que aconteceu ontem. O que apareceu ontem, esse julgamento, dessa maneira. Essa mulher sendo tratada dessa forma. Então, boa sorte pra nós, que a gente encontre esse lugar. Ó, obrigada por todas as manifestações pro meu aniversário. Meu aniversário foi dia 28. Foi muita coisa linda eu recebi, muito carinho. Obrigada. Eu tentei agradecer a todo mundo. Mas, claro que acaba sempre escapando. Mas eu vou vendo depois também. É... Eu não... eu... eu... Não vi vocês, mas eu senti todo o carinho. Chegou até mim. Muito obrigada. Muito obrigada. Se cuidem. Ainda estamos vivendo uma pandemia. Embora muitas vezes não pareça. Que os pontos em comum nos encontrem. A gente precisa estar muito unido pra enfrentar o que a gente está enfrentando e o que a gente vai enfrentar em 2022. Sei lá, o povo americano, com todos os problemas que eles têm, que são muitos, não são essa democracia incrível que eles vendem. Mas eles estão dando uma resposta. E não esqueçam, hein? Reparem bem, independente de quem ganhar hoje, que o trumpismo cresceu muito. Isso é muito importante da gente observar, pra gente segurar a nossa onda aqui também. Sabe? Dessa ala parecida que a gente tem aqui. Gente, a gente viu agora nessas eleições a mulher com uma arma e uma bíblia na mão. Uma turma, com uma arma e uma bíblia na mão. Você não pode acender uma vela pra Deus e outra pro diabo ao mesmo tempo. Isso não dá certo. Então, prestemos muita atenção no que está acontecendo. E no que pode ainda nos acontecer. E no que a gente pode evitar. Juntos. Juntes. Juntas. A gente pode evitar. Valeu. Boa noite. Beijo. Tchau. Tchau.